Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu preparei ideias para você decorar sua casa, principalmente agora nesse período de festas. São duas ideias simples e bonitas para você deixar sua casa ainda mais bonita. Vem comigo para ver o passo a passo, porque está incrível. Para a primeira ideia, vou reaproveitar alguns potinhos aqui de casa para fazer forminha com concreto. Vou usar o concreto design da Transfix Hobby Art, sempre misturando com água. Coloco água no fundo e vou polvilhando aos poucos para que a massa não empelote. E é importante mexer bastante. Depois que a massa estiver bem homogênea, a gente já pode colocar nos nossos potinhos. O primeiro potinho que eu separei foi um copinho descartável, para ser a base do nosso objeto decorativo. Então, eu preenchi ele. O concreto design seca muito rápido e ele tem um acabamento incrível, gente. Peça de loja, tá? Eu untei um pouquinho as minhas peças aí, os meus potinhos que eu tinha em casa, porque eu também não queria que estragasse. Então, eu tinha que desenformar o mais fácil possível. Precisa ser um potinho que encaixe dentro do outro. E eu coloquei pouco concreto, tá? Porque eu queria fazer um potinho raso, não era um pote fundo. Encaixei aí e coloquei um peso, aguardei a secagem. Essa ideia ficou tão linda que eu fiz mais uma para decorar no final de ano agora, ou no Natal, ou no Ano Novo, o centro de mesa. Agora, é hora de desenformar. Aguarda a secagem completa, que ele vai desenformar facinho, tá, gente? Olha só, tem até brilho essa peça. Desenformo a base do nosso copinho descartável, que pode ser reaproveitado também. Um copinho de café. Com a lixa, agora eu faço o acabamento aí nessa base. Deu uma bolinha aí dentro, vocês podem ver. Eu vou lixar tudo pra deixar bem pareli. Lixo, deixo a borda bem lisinha e o fundo também. Ficou como uma mini combuquinha, gente. Até surgiu a ideia aqui de usar como um comedouro de passarinhos. Quem sabe numa próxima a gente faz. Eu acho que teria que ser um maior e uma base também mais grossa. Eu nem colocar a base embaixo pra não virar. Mas vai ser outro item decorativo. Eu vou pintar agora só a parte interna, usando a tinta Pinta Tudo da Transfix Hobby Art, na cor dourada. O brilho dessa tinta metálica é incrível. Você pode aplicar duas camadas. Aplica uma e aguarda a secagem pra depois aplicar outra. Como eu queria fazer um efeito mais metalizado, um efeito diferente aí, eu vou passar cola gel, também da Transfix Hobby Art. E vou colocar folhinhas de ouro. Aquela folhinha de ouro que a gente compra em lojas de artesanato e decoração. Aplico aí. E depois, com o próprio pincel, eu vou limpando as sobrinhas e fixando bem. Olha só que efeito lindo que ficou na nossa peça. Fui pegando ainda algum restinho que tinha por aí e colando tudo. Agora, eu vou colar a base de baixo em cima dele. Assim, eu já tenho um castiçal lindo decorativo. Tô passando a cola instantânea, que também é da linha da Transfix Hobby Art. Todos esses produtos você encontra no site escutoveio.com. E aí, eu encaixo e centralizo bem. E encaixo. Olha só que lindo. Eu coloquei uma velinha aí no centro. E tá pronta pra decorar a sua casa agora nas festas de final de ano. Mas eu acho que eu vou deixar o ano todo por aí, porque é bem linda. A outra ideia, eu vou reaproveitar alguns materiais, como tampas e esse copinho aí que eu tinha aqui em casa. Vou aplicar cola. Você pode usar cola instantânea também. Essa é uma ideia, gente, que eu trouxe ano passado. E hoje, eu tô trazendo aqui novamente pra vocês. Aplico com um pouquinho de cola quente também, pra segurar. E aí, na parte de cima, só vou fazer o acabamento pra ficar bem bonito. Ó, tô testando aí materiais, gente. Coloca uma argola, tira a argola, coloca a continha, tira a continha. Assim, a gente vai testando e vai entendendo como as coisas funcionam quando a gente faz artesanato. Exatamente assim, a gente vai vendo possibilidades. Aí, eu colei a parte de cima. Ó, continuo testando aí. Então, você pode usar muitos itens. Colando uma tampa sobre outra, colando uma argola. Lembrando que se você colocar aí velas que aquecem, uma vela que tem o fogo, uma chama mesmo, precisa ser metal, como eu tô colando, tá? Pra ter o cuidado, pra não acontecer desastres. Pintei com tinta spray na cor prata. E agora, aí, eu vou fazer um detalhe. Como ela estava antes, dava pra usar ela com vela normal. Agora, com essa base aí que eu estou fazendo, com garrafa PET, precisa ser vela eletrônica. Por quê? Porque vai aquecer essa lateral e pode colocar fogo. É bem certo que vai queimar isso, tá, gente? Então, pra usar essa borda que eu tô fazendo aí, como se fosse uma cúpula, só vela eletrônica, ou se você optar por uma cúpula de vidro, que seja temperada também. Porque qualquer vidro que você for usar, ele pode quebrar. Eu boleio ele no ferro quente, pra fazer o acabamento das bordas. E olha só que bonito. Dá pra colocar algumas bolinhas, algumas estrelinhas aí, pro acabamento ficar mais bonito. E aí, eu tô novamente usando a folha. Dessa vez, tô usando a folha prateada. Pra fazer o acabamento, você pode usar a cola gel. Pra colar. Eu passei um pouquinho também aí na parte de cima do suporte, do castiçal. Gente, esse conjunto ficou lindo, então eu trouxe uma ideia no dourado e outra no prata. Você pode substituir essas cores, fazer a cor que você quiser aí na sua casa, que combine com a decoração que você tem aí. E aí, a folha de ouro eu vou colando aí em volta. Vocês estão vendo que eu tô espalhando de uma forma bem aleatória, sem muita preocupação. É apenas pra fazer um detalhe mesmo. Vou colando em alguns pontos. A ideia não é completar todo o projeto, só alguns pontinhos. E aí, conforme o dedo vai pegando aí também, vai colando o restinho do papel. E aí, eu vou colando já em outros pontos. Tiro o excesso com um pincel. Dá pra colocar um pezinho também, tá, gente? Porque esse castiçal aí vai ficar bem leve, porque a gente não tem peso nenhum. Então, dá pra fazer essa base com concreto também, que nem eu fiz aqui. Dá pra fazer com concreto. Lembrando que nessa situação aí, a gente só vai poder usar vela eletrônica. Aí, eu tô usando uma velinha eletrônica que funciona a pilha. Escreva aí qual das ideias você gostou mais. E já aproveita e me segue pra receber mais dicas toda semana com vídeo novo por aqui. Um beijo e tchau, tchau.